Com relação ao município que teve no dia 14 de madrugada de janeiro, onde circulou as imagens na rede social de uma moto que chegou com dois autores, um bar e executou com disparos de arma de fogo uma vítima. Então, foram cumpridos hoje mandados de prisão que desvortinaram também em prisões em flagrante, a motivação do crime teria sido a seguinte, a vítima passou a fazer a festa de laço na bachada e junto com ela um amigo passou a fazer um forró nesse local também. Começou a dar movimento, bastante gente passou a frequentar e os traficantes passaram a vender drogas nesse local. A vítima que é do laço e o dono do forró entraram, conversaram e decidiram que eles não queriam venda de drogas no local, então essa vítima chamou um traficante da localidade, um deles que foi preso em razão do mandado de prisão e falou que não queria tráfico no local. Obviamente os traficantes não gostaram disso, logo depois disso, a casa e o bar do forró do proprietário daquele imóvel ali, onde isso estava ocorrendo, foi roubado, roubaram bastante coisa e acriaram fogo, tanto na casa quanto no forró. A vítima, o Leandro Lourinho passou a correr atrás disso aí, então os traficantes ficaram incomodados e desconfortáveis com a situação e essa foi a motivação da execução. Policiais militares que atuam no DPO da localidade vieram para a delegacia e colocaram todas as informações que eles tinham no papel e aí eles ficharam um número escrevendo Marcelo, Marcelo e Careca, polícia, vai morrer. TCP, que é o terceiro comando duro e PX, que é o vulgo peixe, que é um dos comandantes do tráfico do local. Representamos pela prisão, indiciamos, juntamos todas as provas e hoje a gente fez o cumprimento onde? Exatamente, na casa do Marcos André foi encontrado um revólver 38, três munições 9mm, duas de 38, esse carregador alongado de pistola 9mm e esse acessório que é utilizado para carregamento rápido de revólver, para troca rápida de munições. A munição acaba e rapidamente com esse acessório troca para continuar a efetuar os disparos. A munição do cadáver deste impérito foi de 9mm, exatamente da marca dessa daqui. Então, é uma coisa que ainda vai ser investigada o confronto balístico do cadáver, da munição do cadáver com a arma de fogo encontrada. Aliás, essa arma de fogo é um 38. Na caça do DG foi encontrado esse revólver municiado com todas as munições, 6, num total de 19 munições de calibre 38 e esse coudre e esses 3 celulares foram apreendidos. Alguém tem alguma dúvida? Não, eu coloco.